E a Prefeitura da capital prorrogou a situação de emergência por conta da infestação do mosquito da dengue. O decreto é uma renovação de decretos anteriores a fim de manter as ações de combate. Segundo o relatório divulgado pela Prefeitura, por dia, ao menos 56 pessoas têm sido diagnosticadas com dengue na capital. Somente em 2023, portanto, esse ano, já foram identificados mais de 5.296 focos. 18.885 casos confirmados da doença e 15 pessoas, infelizmente, morreram. Além disso, há mais de 18 mil casos que foram confirmados da doença. Uma comissão foi criada para monitorar o cenário e foram estabelecidos procedimentos para intervenção sanitária na cidade, com fiscalizações e monitoramento de pontos estratégicos. Veja como os fatos estão conectados. Choveu muito mais esse ano e a temperatura foi um pouco mais elevada do que o ano anterior. Isso, com certeza, colaborou para que o mosquito se propagasse mais.